Então galera, vamos conhecer mais um equipamento da Lenox ACA4000. Essa caixa multiuso, dotada de dois alto-falantes de 12 polegadas, promete 1200 watts RMS de potência e tem tamanho, peso e preço que chamam a atenção. Vamos conhecer esse equipamento por dentro e aferir sua real potência, coisas que você só vê aqui no Ser Eletrônico. Se inscrevam no canal para não perderem novos testes e vamos lá! Esta caixa possui entrada para três microfones com controle de volume e eco. Conta com tocador de pendrive, cartão de memória, rádio FM e Bluetooth, além de entrada auxiliar. Na parte superior, encontramos as placas dos potenciômetros, jacks e display, além da pequena placa que concentra todo o processamento das fontes digitais de áudio. É na parte traseira que vamos encontrar a fonte de alimentação, baseada num transformador toroidal e também o estágio da saída de som. Trata-se de um amplificador estéreo classe AD, com dois transistores de potência no estágio final de cada saída de som. Os dois alto-falantes de 12 polegadas estão ligados cada um a uma das saídas de som. Vamos agora conhecê-los. São realmente de 12 polegadas, cone seco, impedância de 4 ohms cada, sem maiores especificações. A caixa conta ainda com um tweeter magnético, derivado dos alto-falantes por um divisor de frequências. Antes de fazer o teste de potência RMS, gostaria que observassem esse módulo da Unique, o ZX600. Ele promete e entrega 600 watts RMS totais. Utiliza 4 transistores de potência por canal e um generoso transformador toroidal. Em se tratando de fonte linear e saídas classe AB, tamanho é documento. Agora, vamos ao teste da nossa CA4000, com carga resistiva de 4 ohms e sinal de 1 kHz. Com menos de 1% de distorção, chegamos a 15,1 volts, que equivalem a 57 watts RMS. Como são dois canais e falantes idênticos, 114 watts RMS totais. Continuando a aumentar o volume, chegamos com 10% de distorção a 77,4 watts. Somando os dois canais, temos uma potência máxima de 154,8 watts RMS totais, com cerca de 10% de THD. Para 1200, digamos que mentiu um pouquinho, mas, da mesma forma como a CA3900 que já mostrei aqui no canal, esta CA4000 tem uma boa sensação sonora e bons graves, além de agudos definidos e um bom funcionamento, além de apresentar uma boa montagem e ser de fácil manutenção. Só acho o preço um pouco salgado para o que oferece. Chegou a hora de você, que possui uma caixa destas, colocar nos comentários suas impressões a respeito da CA4000. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal para não perderem novos testes. E fiquem todos com Deus. E fiquem todos com Deus.